Música É no bairro da Conceição, em Campina Grande, que está a Igreja Conventual de São Francisco de Assis. A paróquia foi criada pelo primeiro bispo da cidade, Dom Frei Anselmo Pietrulha, em 1952. Aqui são prestadas ações sociais importantes para a comunidade. Desde 1952 que a paróquia de São Francisco marca a vida do povo de Campina Grande, principalmente aqui do bairro da Conceição. Com muitas ações. Naquela época, junto a Cáritas, então, favoreceu muito o pessoal mais pobre na construção de casas, nas primeiras escolas. O Domingos Sávio foi fundado pelo convento, pela paróquia, e que serviu durante muitos anos na formação das crianças pobres aqui. Como também outras ações, como a Ação Social Santo Antônio, lá no Alto da Palmeira, foi também construído. Junto com várias capelas que foram construídas durante esse período, aqui, na redondeza do bairro da Conceição, Palmeira, e lá, mais próximo de Jeremias, e outras regiões por ali. Então, irradiou a cultura, a questão também da formação humana e a evangelização. Então, para nós foi sempre um privilégio grande estar aqui no bairro da Conceição. A paróquia de São Francisco é um dos pontos mais importantes do bairro e da Rainha da Borborema. O relógio da igreja tem importância histórica e cultural. Ainda nos dias de hoje, é referência para a população por indicar as horas a cada 15 minutos. Só que ele não foi instalado originalmente no local onde está hoje. Esse relógio que está aqui no convento, ele era da prefeitura municipal, num quiosque que havia ali, onde está hoje aquela estátua de João Henrique na frente do que antes era o banco, né? O banco industrial, né? Depois a prefeitura tirou, deixou numa sucata da prefeitura e um frade, ao trabalhar aqui no convento, pediu esse relógio, trouxe e recuperou e funciona aí desde essa década de 50. Então, esse relógio foi dado na época pelo prefeito, era William Arruda. O limite da Conceição com a Palmeira é justamente o muro do 31º Batalhão de Infantaria Motorizada. Ladeado também por Alto Branco, Lauritsen, louzeiro e centro da cidade. É no bairro que está a sede do Borborema Futebol Clube. Por coincidência, o Tigrão tem um presidente com origem religiosa importante. Eu fui um cidadão que não conheci pai nem mãe. Fui criado pelo povo, assim. Então, uma senhora me adotou e pronto. Aí eu fui ajudar a igreja. Na igreja eu fui ajudar o padre. Fui ser clorinha. Eu quebraçava aquele cinto, tal, tal, tudinho. Lia as palavras da igreja, tudinho, pronto. O Borborema é um dos clubes mais tradicionais do futebol amador da cidade. Foi fundado em 8 de dezembro de 1949. Perto de completar 67 anos de muitas conquistas, o time agora busca a Taça Itararé para completar a galeria. Com a tradição que a equipe do Borborema tem, tem que estar sempre participando das grandes competições e não poderia ficar fora da Taça Itararé. Dependendo da fé e da força e vontade de todos nós jogadores, vamos chegar. A última conquista foi o Copão das Malvinas 2016. E se depender de fé e com as bênçãos de São Francisco, o Borborema seguirá firme na disputa da Supercopa Duraplast e Taça TV Itararé. Competição que também tem uma função social importante. Ao promover e incentivar a prática esportiva em Campina Grande e região. A prática esportiva traz, primeiro atrai os jovens e depois a gente pode formar através dela. E dando uma ocupação sadia, tanto para o corpo como para a alma, que é a questão do esporte, leva o jovem a ter um sentido na vida. Oh mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto... Que eu quero mais. Que eu quero mais. Como é o canal? Eu quero mais. Então, vamos lá.